Na rua em sua marca eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer não tô nem aí Então vou falar a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaleiro A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaleiro A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume tua marca, eu vim pra tirar você de beijo aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha bolinha vai me desnebrar, não tô nem aí, deixa eu roubar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje você não é mais cavalinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje você não é mais cavalinha, você vai ser a mulher da minha vida All the time, my, I, all the time, my, I